Falou em segurança, segurança individual, coletiva, você agora tem uma nova opção em Rio Claro, que é a Leori Safe. Eu vou conversar com o Leonardo, porque Leori é Leonardo e Regina, daqui a pouco você vai conhecer a Regina. Leonardo, prazer ter você aqui no JC em Dica. Prazer pra nós, você está aqui, cara. E eu queria que você falasse que, na verdade, Rio Claro já conhece vocês, né? Ah, sim, nós já estamos nove anos aqui na cidade. A gente começou atuando com material de laboratório e, nesse tempo, a gente agregou o EPI na loja, né? E aí a gente resolveu, a gente era fechado um pouquinho mais pra indústria, pro mercado, assim. E a gente resolveu agora colocar pro público. E a gente procurou o melhor lugar possível pra colocar, fazer alguma coisa diferente, assim. Um jeito diferente de vender EPI e estamos aqui. Agora, esse grupo, na verdade, é porque tem mais de uma empresa, como a gente falou. Você já trabalhava com as empresas, no caso daqui de Rio Claro, as indústrias, né? Conta um pouquinho o que vocês vendem pra elas. Tá, na indústria a gente atua já... A gente começou atuando com biomateriais, que são pra indústria de implantes, assim. A gente vende titânio, essas coisas. Aí a gente agregou nesse tempo, a gente achou necessidade, assim, viu uma necessidade que a gente poderia agregar. E entramos com o laboratório, matéria e equipamento pro laboratório, que era uma necessidade na cidade. Que tinha... Antigamente teve uma empresa que fazia isso e não tinha mais. E a gente viu um ponto, né, de uma necessidade que era um ponto que poderíamos explorar nisso daí. E entramos. E a gente atuou até hoje, que é com a Leori Brasilian, que ela fica ali perto do UPA da 29. E aí, nesse inteirinho, falamos, vamos montar, vamos entrar com o EPI, que foi uma... Os clientes estavam pedindo também, que também era uma carência um pouquinho na cidade. E aí a gente falou, vamos entrar então. E foi aí que a gente resolveu, começamos a atuar lá, já faz mais ou menos um ano que a gente atua com o EPI. Não é uma coisa nova pra gente, né? E foi quando a gente falou assim, ah, vamos entrar agora e vamos colocar o público. Porque era um jeito também da gente divulgar a Leori, né? O público final, que a gente até então era mais com as indústrias e com o meio acadêmico. E agora a gente tá podendo atuar com o público, que é um prazer grande a gente ver pessoas novas. O pessoal tem que gostar, tem vindo muita gente aqui na loja e gostado de a gente ter montado. O ponto é excelente, tem um bom acesso aqui. E a gente queria convidar todo mundo pra vir aqui tomar um cafezinho com a gente aqui, né? Nesse espaço. É verdade, você falou do endereço, é bem pertinho da Santa Casa, né? Aqui na Rua 2, esquina da Avenida 13. Então fica bem pertinho realmente. E eu queria que você falasse um pouquinho que produto que você vende aqui. Ô cara, a gente atua hoje com tudo que for EPI e EPC. Então a gente tem desde a proteção individual como a proteção coletiva também. Então a gente tem cones, no coletivo tem cones, sinalização, tudo que for pra sinalização no EPC. E no EPI a gente tem desde o capacete, luvas, tudo. A gente tem material pra solda, proteção pra soldas. No futuro a gente vai entrar também com ferramentas, materiais com ferramentas e equipamentos. Sapato de segurança, protetor auricular, abafadores. Tudo que for pra segurança você vai encontrar aqui. Se não tiver, logo vai ter e você avisa a necessidade que vai ter aqui também. Mostra um pouquinho pra nós aqui nesse caso do boneco aqui. O que nós temos nesse manequim? Vem cá, vem aqui pertinho de mim, por gentileza. Ó, nesse manequim a gente tem a proteção pra cabeça, cabeça e pescoço, né? Pra face, todo equipamento de proteção de face. Temos os coletes, a roupa, uniformes, a gente trabalha também luvas, proteção de antebraço. Então nesse daqui nós temos tudo, os abafadores. E temos os capacetes também, capacete, luva, os sapatos de segurança. Essa a gente tá atuando com tudo. Desse lado aqui, a gente tem também a proteção mais hospitalar. Que daí seria touca, a gente tem a proteção, protetor facial. A gente tem os uniformes e pro pé também. A gente vai atuando bem forte, até porque nós estamos perto da Santa Casa e tem muitas clínicas aqui, né? Esse daqui nós já atuamos bastante na época do Covid. A Leone Brasília vendeu muito disso. A gente vendia pra hospitais, prefeituras. A gente já atuando bastante com esse produto. E agora a gente continua com ele também. Então, se tem alguma clínica, clínica de estética, clínica odontológica, médica. Qualquer pessoa pode estar vindo aqui que a gente vai estar com um preço bem legal nesses produtos também. Leonardo, aqui é só pra pessoa jurídica ou pessoa física também pode comprar? Não. A gente quer vender pra todo mundo. O jurídico e o físico. E todos com um excelente preço. Não vai ter assim, ah, vamos fazer bem mais caro porque a gente tá atuando com o final. Não. O preço é bom pra todo mundo. A gente quer todos aqui dentro da loja. Então, aquela dona de casa que vai lavar o quintal, quer uma botinha específica, tem aqui? Tem a botinha específica. Inclusive, ela passa aqui, vem tomar um cafezinho com a gente, bater um papo e vai sair com produto que ela quer. Tem aqui certeza que ela vai encontrar. Que bacana. Então, lembrando mais uma vez, Leori Safe fica na Rua 2, número 489, pertinho da Santa Casa. Dá uma passada aqui pra você conferir os produtos que tem aqui na loja. Bom, e eu tô aqui agora com a Regina. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês. Porque é um brinde totalmente diferente, que tem tudo a ver com a cara da loja. Que bom gosto. E o espaço aqui também bem gostoso, né, Regina? Quer dizer, quem vem pra cá, além de ganhar um brinde, ainda ganha um cafezinho. Ganha. Fazemos questão. Na verdade, assim, a gente ama os nossos clientes, né? Então, além de proporcionar uma loja onde ele possa encontrar o que ele precisa, a gente também gosta de recebê-lo como um amigo, né? Porque é isso que a gente... Como nós vemos os nossos clientes mesmo, né? Parceiros mesmo, né? Porque é uma troca, né? É uma via de mão dupla, né? Então, a gente gosta de receber assim, com um cafezinho, uma aguinha gelada, um bom papo aqui, né? Se ele tiver tempo e der pra sentar aqui e conversar um pouquinho com a gente, vai ser muito bem-vindo sempre. E quando você não estiver aqui, tem o Estevam, né? Ali preparado. Tem o Estevam, que é o nosso representante aqui dentro da loja, né? Ele que tá comandando tudo aí, tá sendo treinado pra receber os clientes com as melhores informações, né? Com as melhores indicações dos produtos, com o melhor atendimento. Então... Ótimo. E é isso que as pessoas querem saber, sobre qualidade. Porque você falou pra mim que você preza por qualidade, né? Você trabalha com marcas boas. Sim. Nós estamos trabalhando com as melhores marcas de EPIs do mercado, que hoje são nossos parceiros, nossos fornecedores, né? Então, é Bracol, Taico, Volk. Então, assim, nós temos... Calypso, são as melhores marcas mesmo, assim, do mercado atualmente. E essa é a nossa intenção, né? Ter produtos com as melhores qualidades e com o melhor preço também, né? Eu já ia perguntar isso, mas e o preço? Não, nós queremos manter um preço competitivo pro mercado. Então, a gente tenta sempre negociar a melhor forma de compra com o fornecedor pra gente poder repassar isso pro cliente. Então, manter os produtos com as melhores qualidades e também com os preços competitivos dentro do mercado de segurança. Ai, gente, então vocês já viram que aqui é um lugar perfeito pra você vir, bater um papo, comprar seus equipamentos de segurança, seja individual ou coletivo, né? Pra você, pra sua empresa, ganhar um chaveirinho bonitinho, bater um papo gostoso aqui com a Regina. E, olha, lembrando mais uma vez, né? Fica na Rua 2, 489 Esquina da Avenida 11, bem pertinho da Santa Casa. Eu vou passar o contato do telefone pra vocês também, que é o 3525-6838. Parabéns pela loja nova, mas o grupo já existe há muito tempo, mas parabéns pela loja nova. Realmente, que tenham muito sucesso. Muito obrigado, agradeço a visita de vocês aqui e espero a visita do público de Rio Claro também, hein, gente? A gente espera vocês aqui, vão ser muito bem recebidos, tenham certeza absoluta disso. Vocês são prioridades pra nós, né? E tudo isso aqui foi pensado e feito com muito carinho pra vocês. E qual horário? Que são os nossos clientes. Qual horário? É, o nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às seis da tarde e de sábado, das oito ao meio-dia. Horário comercial. Horário comercial. Aberto no horário de almoço também ou não? Também, nós não fechamos pra almoço. Então, tem um horário bem amplo. E vamos continuar trabalhando normalmente no final de ano, porque normalmente algumas empresas entram em férias coletivas agora, né? Mas nós vamos continuar o atendimento normal, tanto aqui quanto na Brasília. A gente vai estar funcionando normalmente. Ai, que bacana. A loja é nova, então não tem nem por que parar agora, né? Não. Tem que continuar mesmo. Inaugurou agora esse mês de dezembro e você está convidado pra vir conhecer a Leori Safe, que fica na Rua 2, esquina com a Avenida 11. Então, vem pra cá. Música 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 Música